Gudo Boixão para Mama Zunga 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 Sou Obede Paixão, DJ Flecha Produza Que tipo de homem que não valoriza sua família? Existem muitos homens que não dão valor Nas suas mulheres, mas não isso é feio Existem muitos homens que não valorizam Nas suas famílias, mas não isso é feio Se você casou a ela foi por amor Hoje qual é a razão de estar a de trair? Se você casou a ela foi por amor Hoje qual é a razão de não dar valor? Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua mulher Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua família Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua mulher Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua família Existem muitos homens que não dão valor Nas suas mulheres, mas não isso é feio Existem muitos homens que não valoriza Nas suas famílias, mas não isso é feio Existem muitos homens que não dão valorizar Se a razão de não valoriza E não dão valorizar, valoriza, valoriza Sua mulher Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua família Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua mulher Mano, valoriza, valoriza, valoriza Sua família Existem muitos homens Que não dão valor Nas suas mulheres Mano, isso é feio Existem muitos homens Que não valorizam Nas suas famílias Mano, isso é feio Se chamavam Morambone Se casaram por Amore Abala, tchangabara, vanyumbas Solongambalha, no toren, toren O cuja cobirimumambare Família punhumbatambare Natiwata, animare Acazei, muita vida, ninguém sai Mano, valoriza 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 Sua mulher Mano, valoriza 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 Sua família Mano, valoriza 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 Sua mulher Mano, valoriza 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 Sua família Tchau!